Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a entrevista concedida por Vladimir Putin a Tucker Carlson, um evento muito antecipado que, segundo fontes próximas de Putin, servirá para esclarecer muitos pontos obscuros envolvendo a invasão russa da Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A invasão russa da Ucrânia é um dos conflitos mais acompanhados da história, com transmissões praticamente ao vivo dos acontecimentos no campo de batalha. No entanto, os reais motivos para a invasão são tratados como arma propagandística por ambos os lados, com a realidade dos fatos frequentemente soterrada por narrativas. De um lado, a Rússia, o país que atacou, alega que não começou a guerra, afirmando, aliás, que nem se trata de uma guerra, mas sim de uma mera operação militar especial, e que tudo o que estão fazendo na Ucrânia tem por objetivo terminar uma agressão que foi iniciada pelo Ocidente. Os russos também alegam outros objetivos, como por exemplo, a eliminação daquilo que dizem ser a ameaça do nazismo, e a aproximação da OTAN às fronteiras da Rússia. Do outro lado, a Ucrânia afirma que está sendo atacada e invadida apenas pelo fato de querer decidir o seu próprio destino, um destino que, para os ucranianos, deve passar longe da Rússia, envolvendo uma grande aproximação com a União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN. Com tantos argumentos, contra-argumentos e narrativas, ouvir em primeira mão o arquiteto daquela guerra, parece ser uma excelente oportunidade para ouvirmos com detalhes a versão do lado do agressor. A entrevista começou com uma rápida apresentação de Tucker Carson, dizendo que a entrevista de 2 horas e 7 minutos se prolongou por mais tempo do que aquilo que gostariam. A primeira pergunta foi muito direta, questionando Putin sobre o que o levou a atacar a Ucrânia, com Putin começando a resposta com uma outra pergunta, de onde veio a Ucrânia? Putin retrocedeu então até o século 9, contando a história de um povo que vivia em Novgorod, que convidou o príncipe Hurik, da Escandinávia, para liderá-los. A partir desse ponto, foram quase 30 minutos com Putin descrevendo fatos que aconteceram nos últimos 1.200 anos, e tudo isso com um só objetivo, tentar demonstrar que a Ucrânia não é uma nação, e que os ucranianos não passam de russos, que por determinação da liderança soviética no início do século 20, estão agora vivendo em outro lugar que não a Rússia. Ou seja, Putin usou um quarto da sua entrevista, para reforçar aquilo que disse muitas outras vezes no passado, que a Ucrânia não é uma nação a sério, que a Rússia é a dona histórica daquelas terras, e que os ucranianos são, na realidade, russos. E de fato, quando analisamos a entrevista, das 2 horas e 7 minutos de conversação, Putin esteve por mais da metade desse tempo, descrevendo eventos históricos que, na sua percepção, servem de justificativa para o seu desejo de anexar a Ucrânia. Com isso ficando evidente até mesmo para o próprio Tucker Carlson, que disse ter ficado convicto de que Putin realmente acredita, que a Rússia tem o direito histórico de reclamar partes da Ucrânia, pelo fato de, no passado, aquele território ter feito parte do Império Russo. Putin chegou mesmo a pedir a um dos seus assistentes cartas escritas pelo cossaco Bodan Kymelnytsky, no século XVII, que, segundo ele, provam que a Ucrânia nunca existiu. Diante da insistência de Putin em descrever eventos históricos ocorridos há séculos, Carlson tentou cortá-lo, perguntando como aqueles eventos podiam se relacionar com a invasão da Ucrânia em 2022. Carlson chegou mesmo a perguntar diretamente para Putin se ele realmente acredita que a Ucrânia é historicamente da Rússia, por que esperou até 2022 para invadir a Ucrânia e por que não atacou antes? Mas Putin se recusou a responder diretamente, preferindo recuar até 1654, quando a Hungria e a Ucrânia se envolveram em guerras, que levaram a que algumas regiões húngaras fossem parar nas atuais fronteiras ucranianas, com Putin perguntando se a Hungria tem o direito de exigir as fronteiras de 1654. Carson, visivelmente confuso com a resposta e bem ciente de que a entrevista não estava correndo na direção que gostaria, tentou mais uma vez desviar o discurso de Putin, perguntando se tinha dito a Viktor Orban, o primeiro ministro húngaro, que a Hungria poderia ficar com partes do território da Ucrânia em caso de vitória russa, ao que Putin respondeu que nunca falou sobre isso com Orban. Putin também deu a sua versão sobre acontecimentos importantes da Segunda Guerra Mundial, chegando mesmo a dizer que a culpa pelo início da Segunda Guerra Mundial foi dos poloneses que se recusaram a negociar com Hitler. Para Putin, a Segunda Guerra Mundial só começou porque os poloneses decidiram não cooperar, e por isso, Hitler não teve outra alternativa a não ser invadir a Polônia. Quando Putin finalmente começou a falar sobre os acontecimentos mais recentes na Ucrânia, deu destaque a queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovych em 2014. Para Putin, tratou-se de um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos, CIA e União Europeia, que tinha por objetivo afastar a Ucrânia da esfera de influência russa. Com Putin dizendo que a guerra começou ali, por iniciativa do Ocidente, e que agora, tudo o que ele está fazendo é simplesmente tentar acabar com essa guerra. Perguntado sobre se já tinha alcançado seus objetivos, e se estaria satisfeito com o que já conquistou na Ucrânia, Putin disse que não, afirmando que o chamado processo de desnazificação ainda está em andamento. A desnazificação é um código usado na Rússia para se referir à queda do governo do presidente Zelensky, e a sua substituição por um governo pró-russo, no estilo do que acontecia antes com Yanukovych, e com o que acontece hoje com a Bielorrússia do ditador Lukashenko. Após Putin acusar a OTAN de ter destruído o gasoduto Nord Stream, Carson viu aí a oportunidade para obter de Putin alguma declaração contundente à acusão da aliança de ser a responsável pela guerra. Mas tudo o que obteve foi mais um longo discurso de Putin, dizendo, de formas diferentes e variadas, que ninguém escuta a Rússia. Putin fez questão de frisar que a Rússia está aberta para negociar, mas que a Ucrânia se recusa a isso. O grande entrave nessa negociação é que Putin, além dos territórios que ocupa atualmente, exige também a queda de Zelensky e a desmilitarização ucraniana completa, exigências que, por motivos óbvios, a Ucrânia se recusa a aceitar. Putin também deixou claro que a única forma da guerra acabar é através do fim do envio de armas ocidentais para a Ucrânia. Segundo ele, se isso acontecer, em uma semana a guerra termina. Por diversas vezes na entrevista, Putin repetiu que a Ucrânia não deveria existir como país, e que ucranianos e russos são como irmãos, e que o que está acontecendo não passa de uma guerra civil, e que por isso é inevitável que se unam no futuro. Em nenhum momento, Carson tocou em pontos realmente sensíveis, como os alegados crimes de guerra cometidos em Butchá e Mariupol, ou o mandado internacional de prisão emitido contra Putin pelo Tribunal Penal Internacional por Crimes de Guerra. E também não falou sobre a prisão de Alexei Navalny em uma colônia penal na Sibéria, e o afastamento dos seus opositores políticos das eleições presidenciais de março. Carson nem sequer tentou obter de Putin alguma informação sobre baixas, ou sobre como, na sua percepção, estaria correndo a guerra a nível tático e estratégico. Mas citou o jornalista americano Ivan Gershovich, do Wall Street Journal, que está preso na Rússia sob acusação de espionagem. Com Carson dizendo que todos sabem que Ivan não passa de um jovem, e que não é espião, e que por isso podia ser solto como um gesto de boa vontade. Com Putin dizendo que a Rússia já esgotou todos os seus gestos de boa vontade. E assim terminou a entrevista, que como ficou evidente, serviu apenas para reforçar pontos e argumentos que Putin vem usando há muitos anos. Foi, basicamente, mais do mesmo. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for.